Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do YouTube, beleza? Marius trazendo mais um vídeo aqui pro canal, novamente GTA V, corrida acrobática galera, já estão tentando a gente tirar aqui da pista, calma, estamos com o terceiro lugar, essa aqui galera é corrida acrobática a grande descida. A gente precisa fazer todo o percurso aqui, já estamos em primeiro, vamos ver se a gente consegue manter aqui o primeiro lugar, eu acho que eu já trouxe corrida aqui nessa pista, não tô lembrado, ó essa decidona aqui, agora a gente vai fazer o salto, ainda bem que esse carrinho amarelo não tá tentando tirar a gente aqui, vamos fazer o salto, beleza, acho que a gente vai cair primeiro que ele, show de bola, conseguimos passar ele aqui na descida, opa, ele tentou tirar a gente ali, ele tentou tirar a gente ali, perdeu o controle, agora é o carro aqui, quase da mesma cor que o meu tá vindo aqui, tentando me pegar também, dei uma freada nele ali, ele tá aqui no vácuo tentando passar a gente galera, estamos com o primeiro lugar ainda, vamos lá, vamos ver se a gente consegue manter, ah não, dei mole, dei mole, dei mole, dei uma rodada ali, calma, 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 vamos lá que dá tempo ainda, estamos em primeiro lugar, vamos tentar manter o primeiro lugar, a gente conseguiu abrir uma colocação, porque o segundo lugar ali, ele deu mole, ele rodou, ele acabou batendo, então a gente abriu uma colocação ali, abriu uma distância muito boa deles, mais um salto aqui, tô olhando, tem dois carros vindo ali, saltando logo atrás, se a gente der mole, eles podem passar a gente aqui, vamos tentar manter o primeiro lugar, não vamos dar mole, curvinha pra direita, quase, quase galera, quase que a gente bateu ali, vamos olhando, e sempre olhando pra trás aqui, pra ver o que que tá acontecendo, mais um saltozinho ali, por enquanto, primeiro lugar ainda, show de bola, show de bola, deixa eu olhar aqui, agora já estamos entrando no túnel, beleza, hein, mais um salto, eu acho que são duas voltas, eu não tenho certeza, mas eu acho que são duas voltas aqui, essa corrida, eu vou confirmar, ah não galera, se eu não me engano, é ponto a ponto, a gente não vai ter outra volta, é ir até o final, e lá no final tem aquele alvo pra gente cair, eu acho que é isso mesmo, estamos em primeiro, vamos fazer mais um salto aqui agora, o outro já tá coladinho aqui, galera, se eu demore, ele vai passar a gente, perfeito o salto aqui, o cara fez o salto lá agora, a gente tá com um pouquinho de distância ainda na frente dele, vamos lá, hein, vamos acelerando que dá tempo, hein, vamos acelerando, já tem 3 minutos aqui de vídeo, essa corrida aqui é um pouquinho grande, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, curvinha pra direita, beleza, hein, tô olhando sempre no mapa aqui, tô vendo se o cara tá encostando, mas por enquanto ainda estamos bem na frente, agora que eles fizeram a curva lá, show de bola, mais um salto aqui, mais um salto, já estamos chegando lá na grande descida de novo, aí sim vai finalizar o vídeo, quase 4 minutos, mudando a câmera aqui, mais um salto aqui, mais um saltinho, mais um saltinho, tem bastante salto, eu gosto de corrida com salto, que a gente consegue dar uma inclinada no carro, consegue às vezes pegar uma velocidade maior nos saltos, vamos lá, hein, vamos manter o primeiro lugar, não vamos deixar ninguém encostar aqui, o primeiro lugar é nosso, show de bola, show de bola, vamos lá, ai, esqueci de passar ali naquele negócio verde, galera, não sei se vai dar distância pra gente fazer o salto na beiradinha, mesmo assim a gente conseguiu, demos sorte aqui, quase que eu não consigo fazer o salto por causa de bobeira, vamos lá, vamos lá, curvinha pra esquerda, já vamos fazer a grande descida aqui, eu acho que já tá chegando no finalzinho, vamos fazer a grande descida de novo, vamos lá, vamos lá, quase 5 minutos de vídeo, já tá chegando na linha de chegada, já tô vendo ali a linha de chegada, salto perfeito, vamos cair lá próximo do alvo, pegamos bastante distância, galera, conseguimos passar aqui em primeiro lugar com vantagem, vantagem, então essa foi a nossa corrida acrobática aqui, a grande descida, espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa aquele like pra ajudar a gente aí, se inscreve no canal, muito obrigado, fica com Deus, fui! Tchau, tchau!